Aê, bigodão. Aê, aê. Beleza? Tudo bom? Aê, tudo. Tu é de Portugal? Já, sou, sou. Já, sou, sou. De que lugar de Portugal, aí? Hã? De que lugar de Portugal? Sou de Lisboa. Lisboa? Aí é muito bom, né? É Lisboa, tu gosta daí? Já, gosto. Aqui é muito fico. Você acha que aí em Lisboa tem mais oportunidade do que no Brasil? Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos? Sério? O pessoal fala como se aí fosse muito melhor pra trabalho, pra tudo, segurança. Ah, sim, trabalho, isso é melhor cá. Isso daí é? E qual parte é ruim? Mano, parte ruim, praga, Viseu, são as partes mais e mais. E Lisboa, o que é ruim em Lisboa? Em relação ao Brasil? Nada, nada. Lisboa não é nada mau. Nada é ruim. Nada é ruim. Tudo bem. Se Cristiano Ronaldo tá construindo uma casa aí, pode construir em qualquer lugar do mundo, é porque o lugar é bom, né? É cá em Lisboa, aí. É, Cristiano Ronaldo tá construindo uma casa aí? Tá, tá. O Cristiano Ronaldo, eu vou lá. Vou lá. Ele tem até um hotel aí, ele tem um hotel, tem um monte de coisa. Pois tem, pois tem, pois tem. Pois tem, pois tem. Tamo junto, irmãozinho. Aí, meu nome. Ah? Eu posso te perguntar alguma coisa? Você é famoso? É que parece. Hum, eu sou conhecidinho. Então você faz vídeos pra YouTube? É, eu faço... Hum, é, eu acho que sim. Postam alguns vídeos meus no YouTube. Ah, então você é YouTuber? Pode ser. Se tu quiser, YouTube. Viralmente, encontrei uma pessoa famosa. Não, famoso também não. Conhecidinho. É, os seus vídeos é sobre o que, mais ou menos? É, eu não sei sobre o que são meus vídeos. Então você cria, né? Cria os vídeos, né? Cria, cria vídeos. Ah, como assim? Você faz vídeos, tipo, o que vira a cabeça, é o que você faz, não é? É, o dia a dia. É. E agora, o seu canal chama-se como? É, Ruyter. Ai, eu conheci esse nome. Juro, irmão, peraí. Vá no YouTube. Deixa eu lá. Ruyter, eu acho que eu conheci esse nome. É mais no Instagram. Pede pra ele olhar no Instagram. YouTube. Não, Instagram, Instagram. É como? É como o nome? Ruyter, né? Instagram, R-U-Y-T-E-R. Ah, então você não faz vídeos pra YouTube? Não, sim, mas é pouco. Veio no Instagram. Então é como? Exato. Vistei e te conheci você. Muito prazer conhecer você. Cadê? Ela não achou aí, não? Hã? Ela não achou aí, não? Não, porque ela não tem Instagram instalado. Ela não tem. E demora bem instalar. Ah, não tem Instagram? Não. Tu também não tem Instagram? Eu não. Ela não. Eu tenho, eu tenho Instagram. Ah, tá. Quem é melhor? Cristiano Ronaldo, Messi ou Neymar? Neymar. Não, não sei. Neymar, Neymar. Neymar. Português. Os portugueses preferem o menino do Neymar. Não, é que assim. Há pessoas que preferem mais o Neymar, porque goza mais com a bola, brinca com a bola. Ah, é isso. É isso, você? É esse bonitinho aí. Aí, você, cara. Aí, mano. Você é meu youtuber. É, mais ou menos. Ó, satisfação de conhecer. Apaga esse aplicativo Instagram aí. Fala, rapaziada. Manoel Ruyter. Sim, mano. Olha o que eu tô fazendo live. Nem o Ruyter, não. É mentira. É mentira. Faz um trecho. Faz um trecho. Número três. Cê é dois, pô. Não é fake, né? Meu três, ó. Não, mas. Cê é fake, né? Quê? Não, mano. Não. Não é ele, não, mano. É sim. Eu devo tá fazendo live. Eu não faço live mais. Faz sim, pô. Cês são da onde, Portugal? Lisboa. Lisboa? Pô, Lisboa. E Lisboa, é bom? É mesmo. É mesmo? Que isso, cara? É brasileiro ou é de Lisboa? Sou não, sou não, sou não. É mesmo? Porra, é essa? Nem ele, não, mano. Ele tá tirando. Nem ele. Aí, mostra a tua make-lare. Make-lare. Não, pô. Eu não tenho make-lare. Não, Ferrari. Ferrari, enganei. Mas tá longe, pô. Como é que eu vou levar o webcam pra lá? Nem ele, não, mano. Nem ele, pô. É, o Ruito é falso. Eu sou o sósia dele. Aí, então, aí, então, mostra a sua conta. Minha conta? É, pô. Eu tô liso, filho. É do Insta, é do Insta, pô. Ah, tá. A conta bancária eu tô liso. Não, do Insta, pô. Só faz assim pra mostrar lá. É, não tem como. Tá vendo? É falso, né? Vocês me pegaram. Não sou o Ruito. Deve ser o John Bloggs, então, mano. Não, faz aí, faz aí, faz aí. Faz o quê, cara? Não é ele, mano. Mano, quando tanta gente tem que encontrar, vai encontrar logo o gajo. Não, não é possível. Ó, o cara suando, ó o cara suando. Tá suando, não? Tá suando, homem? Tô, não, tô, não. Tá calor aqui, pô. Vá lá no Insta dele e vê se a barba dela cresceu. Não, não cresceu. Que barba cresceu, cara? Ele cortou assim, eu sei que ele cortou. Eu vi o vídeo que ele cortou. Cara, tu tá tão na dúvida se sou eu. E ele, mano? E ele. Sabe por quê? Porque nunca vi o Ruito com tatuagem, mano. Aqui no braço. Aqui na mão, nunca vi o Ruito com tatuagem. Deve ser o Rúter sósia. Não, pô. É o sósia. O sósia tá muito igual. É o sósia. É o sósia, pô. Oi, Lili, mano. Tá bom, vocês me pegaram. Meu nome é Claudio. Tira. Não. O Diogo, vê lá. Fala no Insta. No outro dia, ele tava também no chat. Ele tava no amigo com uma gaja. A gaja lhe piscineu pra provar que é ele. O gajo foi pra fora. Mostrou a Ferrari dele, mano. Ô, Lili, tá fazendo live aonde? O gajo. O gajo. Tá já fazendo live aonde? Eu sou a Universal. Você vai fazer live aonde? É, esse moleque, muito de gente boa. Isso é aquele canal, é? Sério? É gravado. Perdeu, homem. Tá sorrindo pra mim. Perdeu, Deus. Mentira. Sério? O quê? Sério, sério. Sério que é tu mesmo? Pergunta aí pra ela. Eu não sou. Caraca, mano. Sério? Não dá nem de virar a tela, mas nós vivem assistindo TV aqui. O quê? Não dá nem de virar a tela, mas nós vivem assistindo TV. Pô, tamo junto, satisfação, mano. Com os cortes aqui que eu passo toda hora. Sessão da onde? Manaus. Gente, é terceira pessoa de Manaus que eu vejo aqui. Caralho, não tô acreditando. Terceiro mesmo? Ei, eu tava assistindo o teu vídeo aqui, aí ela não sabia, né, quem era. Falei, cara aí, ricão. A gente tava vendo aquele lá que tu mandou o dinheiro pro moleque lá, que queria comprar o Guaraná. Será que é verdade mesmo, não sei o quê. Pô, o cara é ricão, mano. Mas tu me segue? É sério mesmo. Sigo, eu sigo, eu sigo, sigo. Mas tem como mostrar. Meu celular tá quebrado. Tá sem celular, a gente só usa o meu. Tô com o celular da minha sobrinha, que o meu quebrou. Ei, mas eu sou bonito, né? Fala tu. Porra, caralho, velho. Muito. É sério mesmo. Eu tinha um lagarto que parecia pra caralho contigo. Ai, mano. Que horas e aí agora? São... Cadê? 8h17. Não, pô. Pô, tu não acreditou que eu mandei dinheiro lá pro rapaz pra ele comprar Guaraná? Não. Eu fiquei impressionada que eu não acreditava não, né? Ele que me mostrou os vídeos. Vou provar que é verdade. Vou mandar um dinheiro pra vocês saírem pro japonês, fazer um encontro, ir no cinema. Vamos, hein? Pode ser? Manda aí. Manda o Pix aí. Onde é que manda? Eu não sei nem como é que manda. É, dá pra escrever aí, filho. Pode mandar mesmo? Vou mandar. Vou mandar lembrancinha. Pra ir no cinema. Pra provar que é verdade. Mandar, que dei, mandar. Caraca, mano. E agora a gente achou que era até tu passando. Aí eu, caraca, a gente passou aquele cara. Tinha alguém parecido comigo? Só que, tipo, no celular não... Tipo assim, não aparece muito bem, né? Ahn? Verdade. E pra tu ter noção, hoje que a gente baixou, né? Que a gente tava assistindo os vídeos. Baixou ou não? Entrou aqui no site. Que negócio difícil. Você quer CPF, né? Não, isso aí é número de celular. Ah, é. De manobra. Mano, se tu... Mano, vai ajudar pra caralho. Pra tu ter noção... Ó, tu não sabe quando eu vou mandar? Vou mandar 10 reais. Foi hoje que a gente pagou... Que a gente mora junto. Tu acha que a gente tem quantos anos? Porra, tu tem 20. Porra. Tem 19, 17. Nosso bebezinho aqui vai nascer. Que bebezinho? Vai nascer. Já tá aí no forninho. Mentira. Para de contar a história, pô. Olha. Cadê? De barriga pra cima aí. Comprovação. De barriga pra cima. Ah, tu acha que eu tenho o quê? Raio laser no olho pra saber? Ah, não dá de ver que vai nascer, filho. Ai, cara. Tu acha que eu sou uma máquina de ultrassom? Ei. Viva se tem que ter vídeo aqui, mano. Papo reto. Se ele tiver com o celular dele, ele te mostrava que ele te seguia, que ele te segue, né? Aí o pau nem pra esse bicho mandar os parceiros dele pra cá pra manar. Porque aí, se você segue o Rush no Instagram, eu... Beleza. Caralho, eu tô... Eu tô... Eu sou disléxico, né? Calma aí. Eu tô aqui a meia hora tentando botar... É, eu faço botar... Opa, ei, não, 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 errei. No 59 é... Não, desculpa. No 59 é 58. Desculpa, errei. 58 no lugar do 59. Mano, eu não tô acreditando. Deixa eu me sentar. Ai. Caramba, de verdade. Conseguiu? Quase que eu mando pra outra pessoa, hein? Cadê? Qual é a comprovação que ela tá grávida? Se eu te mostrar, tu vai me cuidar mais do quê? Nada, pô. Que isso? Tem que dar alguma coisa? Mamãe, te mostrar. Te mostrar a partinha dela. Um basto meu amor? Te mostrar aqui o meu filhote. Quer dizer, eu vou criar, né? Ah, a gente cria. A gente ama a mulher. Olha, parece contigo. Igualzinho. Na sua cara. Guarda aí, mano. Não é que é verdade? Pra tu ver que é verdade. Ei, o que você tá fazendo lá? Eu não. Tô aqui de resenha. Tá, pesquisa aí, amor. Pesquisa aqui. Aí, aí. Ah, aquele vídeo lá dos carros também. Porra, top. A menina, não é? É fundo verde. É o que ela falou. É fundo verde. Caralho, que sorte da porra, velho. Calma aí. Vou te mandar outra aqui, que é melhor. Fala baixo. Fala baixo. Não, porque... Eu acho que tu tá em live, né? Fala baixo. Ai, que goste dele. Isso. E aí, tu tem quantos anos? Quantos anos tu acha que eu tenho? Eu acho que tu tem 22, 23. Velho. É... Évely? Corrêa. Corrêa Arruda. E? Ai, mano. Não vai usar a polaca. Meu sobrenome ali. Tu não gosta não de Arruda? Ué, bota o dele. Tô com esse calor dele. Aqui, ó, do Guaraná. Esse vídeo aqui que eu mostrei pra ela. Mas aí, engravidou sem querer, de propósito? Não, foi sem querer. Tipo assim... Não tava nos planos. É, não tava nos planos. Tipo, a gente tinha plano de ter, mas lá mais na frente, entendeu? Quando a gente tivesse bem estruturado e tal. Mas aí, como aconteceu, aí ela morava com a mãe dela, a gente passou a morar junto, nós dois. Tipo, a gente tá morando a lugar, tá comprando nossas coisas devagarzinho. Comecei a trabalhar, acho que tem um mês e pouco. Aí tamo indo pra frente aí, se Deus quiser, dá tudo certo. Claro que vai, já deu certo. Aí eu faço unha, tá? Se ela quiser mandar a gata vir pra cá pra Manaus. Porra, mandar de Los Angeles pra Manaus. Vai valer a pena, viu? Ei, pô, tu tirou tua barba, né? Agora que é... Tirei, pô. Ei, tu, eu vi que tu trabalha com... É, tráfico, tráfico pago, né? É isso? Tráfico. Não, tráfico. Vou bater 30, vida. Calma aí, não vai desligar que senão vai sair, tá? Não, não bate não, não bate não. Fica aí. Cuidado com essa identidade aí no fundo. Ei, minha identidade aí no fundo. Dinheiro pra cá. Tipo assim, o pessoal acha que aqui só tem de Manaus. Pô, que é pelo dedo. Eu já fui aí, pô. Já fui em Manaus. Foi mesmo? Aonde que parte? Ah, não lembro. Já foi até em uma boate aí. No Remus? Ah, não tenho ideia. Não tenho ideia. Mas foi no centro de Manaus? Foi. Mas eu não... Ei, top aqui, né? É maneiro demais. É perigoso, né? Ei, eu tava falando pra ela. Não tem aquele carro que tu tava em live, tu tava falando com não sei quem. Aí, tipo, o cara chegou lá e falou que comprou um carro e tal. Lembra? Tava tu, aquela menina lá que tava falando com o John. Que aí chegou um cara aí e falou assim, eu comprei mais um carro. Aí, olha aqui, rapaziada. Comprou um... Meu irmão, é? É, ele é doido. Tipo, ah, ele compra os carros e ele nem sabe. Ela tava falando. Falei, mano, o cara é cheio de dinheiro. Não, meu irmão, é que metade do que eu tenho é do meu irmão. Então, ele vai... Ele falou comigo de comprar o carro, só que ele não me avisou que tinha comprado. Entendeu? Tô ligado, tô ligado. Mas pra aí é mais barato? Mesmo, mesmo, mesmo convertendo, né? Mesmo convertendo. Metade do preço. Bizarro, né? Aí, no Brasil, 100% do valor do carro é imposto. O cara não tá acreditando, bicho. Nem eu tô aqui, eu não tô raciocinando, cara. E tu ia passar, né? O que que... Eu pensei que era mentira. Eu pensei que era mentira também. E tu, moleque, é dando a gravar. Não, porque... Vamos aí, ó. Vamos supor que tu não fosse famoso. Não sei, né? Se tu já achou alguém que tu não conhece aqui. Quer dizer, todo mundo tu não conhece. Mas um famoso, famoso mesmo. Aí tu vai, tu olha assim e tu fica parado. Aí, porra, sei que era mentira, né? Não, mas eu tô tentando... Cara, eu tentei fazer duas vezes, não foi? Porra. A gente tá querendo mandar um milhão de reais. Nossa conta não suporta, é de pobre. Mandar dez reais pro chá de bebê. Chá de bebê. A gente queria fazer, mas tipo... Mano, tipo, como eu comecei a trabalhar agora, aí eu tive que pagar a minha moto. Ele tava atrasado. Daí eu recebi só o tempo trabalhado, entendeu? Sim. E aí? Tentei fazer pix duas vezes. E não foi. Ó. Tive que pedir pro Mike fazer, gente. Ó. O Mike fez pra mim. Tô liso. Tem alguma coisa no meu banco. Mandei mil, mandei mil pra ela. Mandei mil. Milzão vai ajudar lá. Ó, xa.